Oi pessoal tudo bom? Vou estar compartilhando com vocês um fato que aconteceu comigo. Este fato são compras efetuadas online. No site da Guia Best. O site está cheio de erro. E promoções ilusórias. Como vocês podem ver. Os prints no ato da compra. Esta compra foi pendrive de 128 GB. Eu comprei 4 unidades. Com frete rastreado. Esta compra foi concluída. E creditada no meu cartão. Passou-se. Um certo tempo. Recebi uma mensagem da Guia Best. Alegando que não vou receber minha compra. Devido ao erro do site. Sendo assim farão o estorno para o meu cartão. Não é a primeira vez. Que acontece erro com este site. Sei também. Que estas compras online. Estão sujeita a erros. E outras formas de complicação. O site declarou erro. Farão o estorno. Mas este estorno não é o valor integral total. Sendo assim manifestei uma reclamação. No site reclame aqui. Eu já comprei em quase todos os sites conhecidos. Nacionais. E internacionais. Um amigo meu comprou pela sua conta Guia Best. E pagou com o meu cartão. Um dia depois pediu para confirmar os dados do cartão. Com foto do cartão e documentos. Caso contrário a compra seria cancelada. Sendo assim eu não confirmei. Isso não procede segurança em uma compra segura. Mesmo assim foi creditado no meu cartão. Eu já obtive erros em outros sites sim. Inclusive no site Banggood. Esta compra imprimiram o endereço incompleto. Não foi estornado o valor total. Como vocês podem ver aqui no rastreamento do molambeto. O site AliExpress dá uma certa segurança. Pena que não faz esse parcelamento. Por isso que tenho optado em comprar neste site. Sei que isso pode ser um caso isolado. Ou falta de sorte. Por falta de opção. Terei que arriscar em novas compras.